Ela é Bárbara Sarini. Bom dia, Bárbara Sarini. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Hoje foi difícil acordar, tá? Porque eu fui dormir muito tarde acompanhando essas tretas todas. Meu Deus do céu, a galera não para nessa fazenda, né? Hoje, às nove e meia da manhã, o pessoal da produção, nossas queridas Ana Laura, Letícia Parron, elas assim, tá tudo bem? Onde? Chico, Bárbara. E aí eu pulei da cama, bicho. Foi um negócio impressionante. Eu acordei às nove e meia porque eu fui dormir. Depois da cueca na berola, o cara fica ali um tempo atordoado ainda com as cenas lamentáveis do que aconteceu ontem. Mas vamos repassar por tudo, não é verdade, Bárbara Sarini? Imagino que tenha acontecido muita coisa ainda depois. O pessoal não gosta do jeito que eu falo cueca. Cueca? Cueca. 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 Ana Paula Melo e o Rogério Melo Franco. É que parece um pato, né? Cueca. Ele sempre me sacaneia por causa disso. É, ó, o Dieguinho já falou que amou a cueca na berola e já tá usando desse jeito. Tá bom, beleza. Ô, 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 ô gente, ô gente, muito bom dia, excelente dia, vamos deixar o like aí. E vamos começar falando... Falando... Ah, ô, ô, tem uma notícia aí, impressionante. Carnaval 2025. É, vai ser onde, pela primeira vez, uma cantora, que eu imagino que a senhora conheça, Cristina Aguilera, né? Aquela que canta... Pô, é genial. É uma das maiores... Fiquei impressionada que ela vai estar lá, viu, Chico? Eu imagino anybody... Capricharam mesmo, hein, nessas atrações. Filão? Eu imagino anybody... Carnaval, é Carnaval. Cristina Aguilera é Carnaval dia 8 de fevereiro. Aliens Park e vai ter ainda... Ana Castelo, Tony Salles, Sean Paul, Matuê, Steve Aoki e Belo. Olha aí. Belo! Um dos headliners desse festival e também... Capricharam demais. O vencedor do Reality. Toca Revela que vai se apresentar na festa. Os assinantes UOL já podem comprar os ingressos na pré-venda com 10% de desconto. Então, assinei o UOL e bora cantar. Ginny and the Bar. Pô, é boa. Essa é boa. Essa cantora aí, ela vai fazer sucesso. Não, pô, a mulher tem 40 anos de carreira. Ô, Bárbara, então parabéns pro Carnaval e pra Cristina Aguilera e pro Belo, porra. Grande Belo. Como foi a formação da roça? O Gilson indicou o Yuri e falou o seguinte. O jogo dele, pra mim, já é previsível. Ele vai sempre botar em mim. Hoje, não estou pra ofender, nem nada. Em contrapartida, tenho que fazer minha parte pra me defender. Gilson planta até na hora de indicar o primeiro banquinho. Achei péssima a performance do Gilson. Um picolé de chuchu bombado. Essa que é a verdade. É um picolé de chuchu com testosterona. Tá legal? Não gostei, Bárbara Sarin. Aí o Yuri se defendeu. Eu também não gostei. Ele se defendeu. Ele falou, ah, já estava esperando. Não vai ser chumbo trocado da próxima vez. Eu gostei que ele já deu um spoiler de que o Gilson não é mais o adversário dele. Que ele tá nem aí pro Gilson. Eu adorei a resposta do Yuri. Pessoal, depois de ficar achando que eu tô torcendo pra turma do Ságio, quero que todos se explodam. Mas quando a gente tá falando de discurso, de entretenimento. O Gilson é fraco toda a vida. Não é nem picolé de chuchu, né? É o sorvete dois litros de chuchu. Perfeito? E o Yuri mandou muito bem. E aí ele falou, ele falou de tudo. Ele introduziu o assunto da festa. Ele falou, doze pessoas que passam pano pra coisas absurdas, como humilhações, ofensas não só com a gente, mas nossa família. Pessoas tentando incriminar justamente uma pessoa. Agressividade excessiva. Ele usou a nuvem de tags da Fazenda 16. Agressões contra mulheres que teve um ataque de pânico e já tem tido, desde outros ataques que sofreu. Analise, por favor, essa situação, Bárbara Salim. Eu achei que o Yuri foi muito bem quando ele tratou com indiferença o Gilson. Porque a gente sabe que realmente o Gilson é só mais um lá dentro. Já foi-se o tempo em que o Yuri tinha um atrito de verdade com ele. É um que parece dois. É, e que a gente tinha vontade de assistir. Não tem mais, né? Tem outras histórias muito mais interessantes do que o Gilson ali dentro. E o Gilson, por sua vez, me chamou muito a atenção porque na semana passada, na roça, ele quis falar. Ele desrespeitou a Galisteu. A equipe dele emitiu nota falando que ele não teve tempo de fala. E ontem ele não aproveitou esse momento, né? Fez uma indicação ali muito da sem graça, sem argumento nenhum. Tipo, ah, não vamos estender o Yuri. Achei que ele não aproveitou o tempo de tela dele. Não aproveitou mesmo. O Gilson muito fraco. É o que tá aí, né? O Belo confirmado no Carnawal e o Gilson. E o Gilson não tá em line-up nenhum. O Gilson não tá em line-up nenhum, tá bom? Muito fraco esse Gilson. Aí, o que mais que teve? A gente teve o Albert votando no Sasha. Daí depois começou a votação, né? Daí depois começou, né? Beleza, o Yuri foi lá e tal. Aí o Albert votou no Sasha e ele disse... O Albert, ele é muito sonso. Eu tenho que fazer uma confissão aqui. Que a gente é ensinado a não desgostar de ninguém, né? A gente precisa gostar do próximo como a gente gosta de si mesmo e tudo mais. O Albert, eu não gosto dele. Infelizmente, eu não gosto dele. Eu tentei. Mas eu não gosto dele, o Bárbara Salim. Não é nada pessoal. É no jogo. Claro que é no jogo. Ele é só uma coisa que aparece na minha TV. Mas se eu pudesse trocar de canal quando ele aparece, eu confesso que eu trocaria. Mas é meu trabalho. Então eu tenho que ficar ouvindo ele falar umas coisas tipo o seguinte. Eu não estou em defesa de Zé Love, mas em defesa de qualquer um aqui. Isso até mexe comigo. Porque imagina um filho meu ou uma esposa lendo ou ouvindo isso. Porque ele estava falando, esse trecho específico aqui, do apelido Zé Lúcifer. Isso. Ele fez todo um dramalhão a respeito do Zé Lúcifer. Como se fosse a pior coisa que estivesse acontecendo lá naquela casa. É um elenco de apelões. É um elenco que fica o tempo todo tentando dizer que o que o próximo faz, o que o adversário faz, é a pior coisa que já foi feita na história da humanidade. Só que eles têm pego só besteira pra reclamar. Essa história do Zé Lúcifer é uma bobagem tão grande que eles tentam deturpar, e me irrita, pessoas que estão assistindo, embarcando nessa onda, falando, meu Deus do céu, é verdade. Ah, pelo amor de Deus. Um apelido infantil desse que consegue irritar os caras, pelo visto. Eu achei impressionante. Aí o Sacha se defendeu e falou. O Albert fala de família, mas o Zé vem me ofendendo desde a primeira semana. Nessa semana, especificamente, ele falou que eu não realizaria meu sonho, que era aposentar minha mamãe. Não sei que tipo de ser humano é capaz de desejar isso pra outro ser humano. É um dramalhão também desse Sacha, né? Ah, rapaz, ajeita essa cara aí, bicho. Hã? Precisa ficar triste assim, cara? Hã? Não, não, o ônibus não vai passar. Ele falou mal da mulher do Yuri, falou da namorada do Gui. Ele vem me xingando de vários palavrões há muito tempo. Ele se mostrou muito abaixo de um ser humano. Se o apelido dele é Zé Lúcifer, tem um motivo, porque ele se mostrou um demônio nesse jogo. Ele tentou me agredir fisicamente, precisou ser segurado por cinco pessoas. Então, mas de qualquer forma, eu acho que os argumentos anti são tão fracos que o Sacha e o Yuri se saíram bem nessas duas aí. Apesar do dramalhão, tá? Sim. E o Albert, além da história do Zé Lúcifer, ele vai muito contra a envolver familiares no meio. Só que eu acho engraçado porque no próprio discurso ele fala imagina meu filho vendo isso, imagina minha família vendo. Então, ele é contra o pessoal trazer familiares para os embates e ele trouxe ali no voto dele. E ele está defendendo alguém que também traz, que é o Zé Love, que sempre fala sobre isso. Então, assim, é o sujo falando do mal lavado, fica uma hipocrisia danada. Eu achei que o Sacha respondeu bem quando expôs principalmente todas as vezes em que o Zé Love falou sobre familiares dele, falou sobre essa situação da mãe, de aposentadoria. Porque senão ele repete tanto isso, que as pessoas falam do filho, mas precisa se lembrar que ele também fala de trabalho, ele também fala da família dos outros. Então, é isso, né? Ô, Bárbara, e... Perfeito. E daí o que eu acho mais sonso da parte do Albert é ele falar que ele não tem nada contra ninguém, que ele não é a favor de ninguém. Não é defendendo o Zé Love, mas... É defendendo o Zé Love sim, Albert. É defendendo o Zé Love sim, Albert. Você pare de tentar enganar o povo brasileiro. O que você está tentando fazer é enganar o povo que permitiu que você entrasse na fazenda. Porque não era pra você estar lá. Não era. Ele quer se vender como um centrão, né? Ele quer se vender como uma terceira via ali, e a gente sabe que não é isso. Ele tem um lado, ele está do lado do Zé Love, então não cola isso. Até a Flora também, depois pode ser até que a gente fale mais sobre ela, no voto dela, ela fala isso. É, eu critico independente de ser meu aliado ou não. Mas as atitudes não mostram isso. Então eles pecam ali na coerência, né? O povo não é bobo. O povo não é bobo. Quer dizer, o povo é bobo sim. Cara, eu estou amando. A Viviane Almeida, que está se passando um pouco, ela está postando o emoji do chinelo que a turma do Zé Love está usando. Eu amei isso. Parabéns. E a Simone Paulinho falou, esse Chico é muito idiota, vai ser ridículo longe. O que é isso, Simone? O que é isso? Eu acabei de acordar e estou lendo essas coisas horríveis que a senhora está escrevendo pra mim. Só porque a senhora discorda de mim? A gente não pode mais discordar em paz? Mas eu defendo o direito de todas as pessoas. Ô Bárbara, e aí o Zé Love diz que não se faz de vítima enquanto se faz de vítima. O Yuri votou no Zé Love, que se defendeu, dizendo que não se faz de vítima. E aí ele ficou uns cinco minutos se fazendo de vítima. Ele falou o seguinte, se tem uma coisa que não me faço aqui é de vítima. Tem uma coisa que eu sou muito seguro, é que as semanas filmam mesmo. É aquele velho ditado, o Brasil está vendo tudo. Eu tive sim um desentendimento lá no começo, que eles ficaram cinco semanas falando disso. Porque só tinham isso pra falar de mim. Sobre a questão, acho que o jogo chega num ponto que acho legal ter embate, briga, a gente pegar e ter desavenças. Mas a todo momento estou sendo chamado de Lúcifer. Estamos numa emissora evangélica pra você ver o quanto ele respeita. Meu filho tem oito anos e vem sendo citado em todos os exemplos que eles dão. Tudo pra eles está sendo meu filho. Sabe por quê? Eu vejo que a única maneira que eles viram pra tentar me agredir, porque sabem que mexendo com meu filho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque eu tenho uma opinião que vai desagradar algumas pessoas. Mas eu preciso ser sincero com os meus sentimentos. Eu gosto do Zelove. Eu acho o Zelove um participante muito interessante. Eu acho que ele gosta de render conteúdo, mas está na hora do Zelove sair de A Fazenda. Eu acho que A Fazenda só vai pra frente se eliminarem o Zelove. porque ele está estagnando as narrativas do programa no mesmo lugar. Ele não deixa o programa andar pra frente. Ele fica o tempo todo voltando porque, ai, na primeira semana, ai, porque minha família, o trabalho de não ser... Porque é impressionante. Ele fala mal do trabalho de todo mundo. Ele diz que o Sacha é incompetente, que o Yuri é um gogoboy, que o Gui é a vergonha da família, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele esculacha todo mundo, ele vai na canela. O jogador de futebol sabe que ir na canela é sacanagem. Ele vai na canela. E ele não deixa a história andar pra frente. Ele o tempo todo fica trazendo de volta. E o tempo todo, com esse papo chato, ninguém aguenta mais falar de família e de trabalho. E ele não sai dessa. Ele não tem mais argumento. Então, se você quer uma Fazenda um pouco mais ágil, tire seu... Eu sei que você gosta do Zé Love, você que tá nos assistindo, eu sei que você gosta. Eu também gosto. Eu também gosto. Ele é um dos meus favoritos dessa temporada. Mas eu gosto mais da Fazenda do que dele. E ele está atrapalhando o reality show neste momento. É minha opinião. É minha opinião, Bárbara. É, eu acho que mudaria bastante o jogo. De fato, ele tem isso de ficar falando da primeira semana e os outros embarcam. Tanto é que depois da formação da roça, já teve todos esses atritos. Aí eles vão pra sede e começam a brigar de novo pelos mesmos motivos. Mesmo tendo outras situações ali. Teve punição, a gente vai falar sobre. Mas os argumentos são sempre os mesmos. Então, fica muito cansativo. Ontem eu cheguei a pensar. Eu falei, nossa, se eu tivesse nesse programa, eu acho que eu ia pedir pra sair. Porque eu tô sugada assistindo. Imagina lá dentro. Deve ser muito desgastante. Então, o Zé Love realmente leva o pessoal pro passar do tempo inteiro. A minha única preocupação, caso o pessoal te ouvisse e eliminasse o Zé Love, é porque a casa, eu sinto que ainda se divide. Alguns acham que o favorito é o Zé Love. Outros agora estão sacando a força do Sasha. E aí, se o Zé Love sai, talvez pra eles fique muito claro que o favorito é o Sasha. E aí, o jogo, em vez de ir pra frente, acaba estagnando mais ainda. Porque, por enquanto, eles ainda apostam nesse embate, né? Então, essa é a minha única preocupação. Mas a senhora não ouviu minha proposta completa ainda. Que é eliminar o Zé Love essa semana e o Sasha na próxima. Ah. Eu não aguento mais ver a cara de... de quem soltou pum no elevador desse cara. Não aguento mais. Ó. Coisa irritante esse rapaz. Era perder o ônibus. Agora ele soltou pum no elevador. Tá cada vez pior. Tá cada vez... Eu não aguento mais esses dois. Pelo amor de Deus. O Zé DeLorean. O pessoal tá chamando ele de Zé DeLorean. A senhora assistiu de volta pro futuro? Bom, vamos deixar like aí, pessoal. Já, já, daqui a... Daqui a 10 minutos, eu prometo que eu vou ler todos os superchats que vocês mandarem. Todos. Mas daí vocês têm que mandar, né? Vocês têm que mandar. Beleza? Vamos deixando like aí, é o carinho no algoritmo. Que mais? O que aconteceu? Ah, daí durante a formação da roça, a Luana passou muito mal. Ô Bárbara. O pessoal ontem me criticou porque eu falo muito ô Bárbara. Agora...